Olha, nós estamos recebendo aqui o doutor Valdeci Cavalcante, que é o presidente da Fé Comércio. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. E ele está trazendo uma discussão interessante. Nós podemos resgatar o porto de Luiz Correia? Essa é a grande questão. A ideia de transformar em uma espécie de porto menor é a saída? Que planos é que existem para aquela região? Doutor Valdeci, vocês têm um projeto para aproveitar melhor a estrutura do porto? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu só conheci duas pessoas públicas interessadas em concluir o porto de Luiz Correia, de ver pronto. Foi o Alberto Silva e o Reis Veloso. Os outros demais sempre se preocuparam em arranjar muito dinheiro. 400 milhões, 300 milhões, 500 milhões, 700 milhões. Isso é um sonho, isso é uma loucura, isso é uma utopia. Nenhum governo federal vai dar um dinheiro desse para fazer um porto no Piauí. Porque, primeiro, ele não acredita. Nenhum político de Brasília acredita que um porto do Piauí seja viável. Ele vai dizer logo que não é viável. Agora, eu que nasci ali, sei que é viável. Porque em 1920, já tinha navio do Lloyd Brasileiro e outras companhias. Como é que pode, em Parnaíba, tinha 40 companhias de navegação no início do século passado? Fazendo o quê? 40 companhias de navegação. É porque tinha mercadoria para exportar e tinha mercadoria para receber. Nos anos 20, havia. 43. Em 1920, você já viu os navios do Lloyd Brasileiro desembarcando locomotivas da estrada de ferro central do Piauí, desembarcando em Luiz Correia. Isso aqui está no livro, olha, só um livro que mostra a foto. Isso é em 1920. Como é que hoje não pode encostar um navio pequeno ou de médio porte? Pode. Então, a nossa proposta, que eu levei para o governador, ele aceitou. Ele fez uma reunião séria. Fé Comércio, governador, secretário de Fazenda, secretário de Transporte e secretário de Administração, que é o coordenador das PPPs. Depois, nós já nos reunimos novamente. Então, nós já acertamos. Eu estou terminando, adaptando o nosso projeto, fazendo os memoriais para entregar ao secretário de Administração. E isso aí que vocês estão vendo é o porto. O porto, a parte mais cara está feita, que é o mole, que a gente chama de quebra-mar. O governador vai fazer o quê? Vai asfaltar, aí seis hectares de asfalto. Vai fazer um cais. Vai fazer como esse cais? Do jeito que se constrói hoje da forma moderna. Vai pegar essa parte podre que está aí, vai envelopar todinha com o pré-moldado, como o doutor Alberto Silva fez a parede da Puticabana. E hoje, no mundo todo se constrói, no Brasil, no mundo todo, é com o pré-moldado. Ali faz esse envelope. Depois de envelopar isso aí, você vai dragar um pouco dessa areia aí, jogar nesse envelope e fazer uma camada de concreto com malha de aço. Aí está feito um porto nos moldes de 1979. Era assim que foi proposto, um pequeno porto. E hoje você coloca os guindastes móveis, são caminhões. Não precisa botar guindaste fixo. E esse cais dá para encostar navios de pequeno porto que vêm do Atlântico, como também as chatas que vierem do sul do estado ou de qualquer outra cidade aqui mais próxima, de Parnaíba, levando grãos e outros produtos, cera de carnaúba, peles e outros produtos de exportação. Uma chata pode navegar no Rio Garaçu com até 80 centímetros de profundidade, sendo puxada por um rebocador. Então é muito fácil fazer a coisa. Então quanto é que o governo do estado vai gastar nisso? Vai gastar no máximo 30 milhões de reais. Porque o que é que o governo vai fazer? Vai fazer o estacionamento na entrada, na entrada do porto, vai fazer o asfalto e vai fazer esse cais. E está feito o porto. Aí o governo do estado ele cria um fato, ele gera um fato. Com isso aí, a Federação do Comércio, parceira do governo, vai trazer grandes parceiros para explorar esse espaço. Enquanto não aparecer, a FEComércio vai tomar conta disso e vai bater. Agora aí, é uma estação ecológica de amarração. Essa aí, a Federação do Comércio e o SESC têm dinheiro para fazer essa estação ecológica de amarração. É uma área de 15 hectares. Quem conhece Barcelona, é só pegar a Avenida Ramblas e chegar no fim da Avenida Ramblas, você vai encontrar a parte principal que tem em Barcelona. É o Porto Turístico Barcelona. É a Marina de Barcelona. Então, nós vamos fazer isso aqui mais bonito do que a Marina de Barcelona. E maior. São 15 hectares. Então, nós vamos fazer um investimento aí na faixa de 60 milhões de reais e nós vamos fazer uma urbanização e um atracador para até 300 barcos. Só esses 300 barcos que vão chegar aí, só a Parnaíboa tem mais de 500 barcos. As pessoas não sabem. Cada barco, cada barco acorado aí gera, no mínimo, cinco empregos. Primeiro, precisa de dois empregados para o barco. Um para comandar e o outro para auxiliar. Aí tem quem vai abastecer com combustível, quem vai lavar, quem vai limpar, quem vai arrumar, quem vai botar comida, bebida, vigilância. Lá no estaleiro tem que ter gente para dar manutenção dos barcos. Então, cada barco gera, no mínimo, cinco empregos. Aí já são 300 barcos, já são 1.500 empregos aí nessa região. E todo mundo que for para o litoral, à noite vai ter para onde ir. Vai lá para a Estação Ecológica de Amarração. Porque lá tem festa, música ao vivo, loja de ir para criança, pizzaria, churrascaria, dance. Vai ter tudo lá, tabacaria, vai ter tudo que você quiser de bom, você vai ter nesse espaço. É como um shopping a céu aberto. Então, é a oportunidade que nós temos de dar uma levantada no litoral do Piauí. Existe previsão de quando é que isso possa ficar pronto? Um projeto depende do outro? Quer dizer, se não tiver o porto, não pode ter a Estação Ecológica? Como é que vocês estão pensando? É verdade, você tem que ser casado. Eu falei com o governador, o governador, nós só vamos investir na Estação Ecológica se o senhor investir os 30 milhões no porto. Então, o governo investiria 30 milhões no porto, você e 60 milhões na marina. Ou Estação Ecológica. Muito bem. Como é isso? Terça-feira, que amanhã completa oito dias, nós estivemos reunidos com o secretário de administração e a doutora, acho que é Viviane, que é da... Viviane Moura. É, é muito competente. Eu gostei muito da conversa dela e ela deu uma aula sobre parceria público-privada. Até aprendi muito com ela, mas quando ela tem, eu disse, doutora, não é parceria público-privada. Porque a parceria público-privada demoraria um ano. Porque você vai ter que ver quanto o governo vai ganhar, quanto a comércia vai ganhar, aquela história toda, né? Porque tudo tem que ser preto no branco. Nós queremos uma sessão de direito real de uso por 50 anos para explorar aquela área. Nós vamos gastar 60 milhões e vamos dar, porque a Fé Comércio não visa lucro. O SESC também não visa lucro. Nós não temos sim lucrativo. Nós queremos investir no bem-estar da sociedade aqui. Nós pertencemos, no caso, ao Piauí. E o governo do Estado vai fazer a parte dele. Investir 30 milhões para transformar, para fazer um cais. Ou seja, gerar um fato. Vai ficar bonito, as pessoas vão andar naquele asfalto, vão sentar ali para pescar. E aí fica o Piauí, tem um porto. Não é um... E Dubai. Dubai, o porto de Dubai é menor do que esse aí, que nós estamos vendo. Menor do que esse aqui? Bem menor. O porto de Dubai tem 70 anos. É bem menor. E quando essa história de... O porto de Fernando de Noronha é menor do que esse aí. É feito em madeira. E ele não vai competir com o Percém, com outros portos? O que se diz é que o porto de São Luís, o porto de Fortaleza, já suprem uma demanda que poderia haver para exportação, para chegada de produtos. Com esse perfil, o porto de Luiz Corrêa teria um outro caráter? Bem, Percém instalou agora, recentemente, duas esteiras. Uma esteira para granelheiro e uma esteira para minérios. O Ceará não tem minério nem tem grãos. O Ceará vai puxar os grãos pela transnordestina do Piauí. E vai puxar o minério de ferro de Paz Luistana também do Piauí. Então, o Piauí tem o que exportar. O Ceará é que não tem. Certo. Porque a castanha, a pele, a lagosta, a cera de carnaúba vai do Piauí. O Ceará tem, mas a grande parte vai do Piauí. Então, o Piauí tem grandes produtos de exportação. Tem pesca, tem camarão, tem tudo que vai exportar. E o povo poderia ajudar nisso? E o nosso povo poderia exportar. Por exemplo, nós temos as chatas que navegam até com 80 centímetros. Por que é que não pode vir quando o rio estiver cheio? É claro que numa seca dessa o rio não é navegar, mas tem os canais. Mas no Dante é cheia, a diferença é de 10 para 1, o frete. É trazer toda a produção agrícola aqui para o nosso porto e embarcar aqui no nosso porto de Luiz Correto. Tem o que exportar. Agora não tem porto. Na hora que tiver porto, aí as pessoas vão produzir. Por exemplo, agora, quando criaram a usina de leite lá em Parnaíba, todo mundo passou a ter uma vacaria. Por quê? Porque tinha problema de vender o leite. Agora lá em Piracuruca... Muda a economia. Tem um cidadão botando uma usina de pastelação de leite para fazer queijo, uma indústria. Todo mundo já está pensando em botar uma vacaria em Piracuruca. Porque tem quem, quem compra o leite. Então é assim, tendo porto, todo mundo vai produzir. Nós temos uma ZPE pronta, nós temos um aeroporto internacional pronto, nós temos tudo pronto para exportar. Só está faltando esse pequeno porto. Tá certo. Queria agradecê-lo, doutor Valdeci Cavalcante. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Eu que agradeço e digo ao povo piauiense, acredite que esse porto vai sair. Depende só do movimento do governador e o porto sai. Tá certo. Obrigado, doutor Valdeci Cavalcante, pela participação conosco no Jornal do Piauí. Obrigado.